Olá, estudante da segunda série. Nesse vídeo nós vamos falar sobre Barroco Europeu, parte número 2. Vamos lá, pessoal. A arte da realidade, como a forma extrema de claroscuro, fazia Santos parecer gente comum e os milagres e eventos cotidianos. Nós estamos falando de Michelangelo Merezi. O que ele fazia? Quais as características do Barroco? Nós temos o claroscuro, a teatralidade, nós temos a simetria, ou seja, pode ter várias pessoas de um lado da tela, outro lado não tem nada. Então nós temos essa coisa dessa liberdade da movimentação. E nós temos a questão do sentimento. O sentimento é muito claro. Por que o claroscuro? Porque o escuro vai dar exatamente a expressão facial nas pessoas, vai mostrar mais facilmente a musculatura. Então vai trazer uma, vamos colocar, uma exibição técnica das pessoas. E o Michelangelo, que ele vai se tornar, vamos colocar Caravaggio? Caravaggio, ele veio lá na cidade de Caravaggio, perto de Milão, e ele vai se tornar um referencial para todos os pintores que eu vou passar para frente agora para vocês. Ou seja, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar pessoas lá, pessoas comuns lá da noitada, porque ele gostava de um vinhozinho, gostava de um jogo de carta, gostava de uma briga, ele era muito bravo. Então ele pegava aquelas pessoas à noite e colocava os seus quadros. E os milagres, que eram coisas cheias de luzes, cheias de coisa, ele fazia os milagres como coisas naturais. Ele colocava pessoas com o pé sujo, unha suja, pessoas feias. É uma coisa que não era utilizada nessa época, ele já fazia. E o barroco, que a princípio era uma coisa que era mal vista, a partir desses pintores que inovaram, começou a ser bem visto, uma coisa muito admirada. E nós temos também aqui o Martírio de São Mateus, lá de 1600. Lembrando que Caravaggio teve mais ou menos 10 anos de carreira, carreira curta, ele morreu permanentemente. E nós temos aqui uma coisa natural. Martírio, que teria que ser uma coisa cheia de brilho, cheia de coisa, ele faz como se fosse um evento normal, que estivesse acontecendo na frente da pessoa, como se fosse uma janela vendo uma movimentação, um teatro ao vivo que a gente está vendo nesse momento. Certo? Nós temos também Rambrian Van Ryn. Nós já estamos agora saindo do barroco italiano, nós estamos indo para o barroco holandês. Já a partir do norte, já é diferente. O barroco holandês era muito detalhamento, tem detalhe na parte do fundo, na parte da frente. Tem o claro e escuro também, mas a gente vê que tem muito mais minúcias dentro dessa pintura. O que ele vai fazer? A obra voltada para meitons e penumbras, ou seja, o Rembrandt, ele gostava de trazer da plena escuridão o brilho. Ele gostava muito de fazer isso, trazer uma figura de repente. E ele gostava também dessa iluminação muito extrema, mas ele gostava das selfies. Por que selfies? O Rembrandt, ele teve uma vida triste, ele começou muito bem de vida, teve perdas familiares, perdeu esposo, perdeu filho, começou a perder trabalho e morreu na extrema pobreza. Só que todo esse período ele foi fazendo retratos da vida dele. Então ele tem mais 100 retratos, esses retratos mostrando ele envelhecendo e ele ficando cada vez mais triste até uma morte sozinha e sem reconhecimento, reconhecendo muito depois da sua morte. Então a gente vê que ele faz com que a gente conheça ele, de certa forma, através desses autorretratos que ele faz. E lembrando que ele foi influenciado em Caravaggio através dos professores. Ele nunca esteve na Itália, mas recebeu o conhecimento indireto através dos professores. E nós temos Artemisia Gentinesco, suas pinturas são inspiradas em heroínas bíblicas, combinavam a característica da humanidade com as suas composições, ou seja, ela colocava o lado delicado da mulher, mas a força da mulher. E ela foi uma mulher que participou exatamente do período barroco, muito famosa, é contratado por reis aristocratas e ela sofreu uma grande injustiça. Essa pintura, Giudice de Capitano Olofernes, é uma vingança. Esse aqui, Agostino de Tassi, foi uma pessoa que abusou sexualmente da Artemisia e naquela época o crime para a mulher não era constatado, mas era colocado como um crime contra a família, então quer dizer, a mulher era jogada em segundo plano e ele foi condenado a ser exilado de Roma, mas safado, continuou lá, pintor desprezível, na minha opinião, por ter feito isso. E o que acontece? Ele ficou lá na cidade trabalhando escondidão. E o que ela fez? Artemisia Inteligente, ela fez uma vingança através da pintura. Então tem ela aqui, decapitando ela com ódio, decapitando. Lembrando que Caravaggio tem uma versão dessa pintura, diferentemente, que não é tão sentimental, mas ela já coloca exatamente o sarro, exatamente a vingança. Inclusive o Agostino, ele foi ironizado por muitas pessoas, que todo mundo reconheceu o rosto dele. Então quer dizer, essa pintura virou um jornal e todo mundo soube do erro que ele fez contra ela e ela estava vingada, ainda bem, palmas para ela, porque ela merece a vingança, porque ele é um safado sem vergonha, certo? E nós temos o Diego Velasquez. Diego Velasquez, não tem o que falar, agora nós temos o barroco espanhol, muito religioso, o barroco espanhol, e ele faz uma retratação muito... é como se fosse uma máquina fotográfica, ele faz uma coisa perfeita, perfeita. Então ele retrata os times populares. Seu país usava os princípios da pintura barroca, era pintor da coisa espanhola. Ele era querido do rei Felipe, nós temos aqui o conde-duque de Olivares, Velasquez, 1624, e nessa época ele se torna uma grande estrela. Tanto é que, de tanto trabalhar, um dia ele contrai a minha febre e logo em seguida ele morre. Então quer dizer, ele teve uma exaustão muito grande de trabalho, porque ele era muito requisitado e ele era muito bom. E nós temos agora o André Aposo. Voltamos agora para o barroco italiano. Ele realizou grandes perspectivas de pintores de tetos de igrejas, fez a composição centrífica, ou seja, uma composição vista de baixo em circular, como se fosse um rei de moinho. E ele, André Aposo, ele era jesuíta, tinha muito essa concepção da religião. E nós temos Werner, segundo o pintor holandês mais famoso. Ele tinha essa coisa de usar, essa técnica de tinta muito brilhante, que é chamada de peralas socadas, e ele também usava câmera escura. O que é? Uma máquina fotográfica que faz exatamente uma original, e essa original ela desaparece com o tempo. Então ele podia fazer um esboço super perfeito. E nós temos o Jean Bernini, arquiteto, escultor, urbanista, decorador, teatrólogo. Ele tinha a visão de ator para fazer escultura. Ele fazia uma escultura que era exatamente um teatro ao vivo, muito sentimentalista. Certo? Pessoal, nesse vídeo nós falamos sobre a arte barroca, parte número 2. Espero que tenham gostado. Até a próxima oportunidade.